e aí galera que tal mais uma modificação aí para complementar o pack de texturas de gta 5 que eu postei aí recentemente uma versão completaça junto com vegetações aqui eu vou demonstrar rapidamente nesse vídeo aqui uma nova casa para o cj aí poder tá indo né que é a casa do franklin de gta 5 convertida para gta san andreas então ela é compatível com o mod loada é só fazer o download e olha aqui a casa casa do franklin vou ativar ela aqui ó ela é compatível 100% repare que alterou algumas texturas aqui tá que nem essa grade aqui já é própria do da das casas tá tem umas aqui que ficou bugada mas não vejo nenhuma de nenhuma nenhuma nenhum nenhum incômodo não deixa eu ver a 55 a prioridade vamos conferir aqui o das texturas de gta 5 ó vou desativar as texturas ó continua branco talvez eu tenha que reiniciar um jogo porque isso daqui é um é uns próprios dinâmicos né 3d algumas só carregam quando reinicia o jogo como eu tava desativado aqui para carregar textura às vezes é necessário iniciar o jogo mas eu vou continuar daqui mesmo tá nada que vai atrapalhar aí não a prioridade aqui do meu parque de texturas está 48 posso até diminuir 47 a vegetação tá tá 48 47 também ó por aí eu deixo sempre abaixo de 50 para quando for adicionando as casas ela já sobrepor automaticamente tá elas qualquer arquivo que você adiciona no modo loado vai sempre ficar em 50 por cento então ó vamos demonstrar no mapa localização da casa ela está aqui ó como é que é que desativa mesmo esse negócio aqui deixa aí a casa tá aqui ó é essa daqui ó salve house ó vedantes blufs bem aqui ó aqui ó nesse ponto é o corona tá vendo aqui olha só que legal é exatamente aqui ó tá vendo que ela então se você já comprou essa casa aqui no seu jogo aí no seu sai ganho você vai poder entrar nela você vai poder entrar nela então vamos até lá vamos lá vamos lá vamos ver calma é muito legalzinho vamos ver se tá tudo ok né rapidinho a gente chega lá na casa do franklin pra quem quiser fazer uns videozinhos bacana aí pode tá utilizando a casa aí vamos lá vamos lá aqui entrei na rua errada não aí Por aqui, ó Estou chegando Aqui, ó Nessa rua Acho que é essa rua aqui Essa rua, será? Corona Não Essa outra aqui É essa Chegou E aqui na frente já vamos Encontrar a nova casa Do Franklin Olha aqui, ó A versão de GTA V Olha aí que bacana Toda funcional aqui, as texturas corretamente Funcional não Ela toda funcionando Olha aí Ainda não é possível entrar nessa casa aqui É uma casa básica Para apenas substituir A versão que estava aqui mesmo É bem leve É bem básico mesmo Bem leve Vai em qualquer GTA De notebook De PC da Xuxa E, ó Olha só A garagem, ó A única diferença é que a garagem está do outro lado Mas, ó Temos a garagem também Então eu acho que altera a textura da garagem Se eu não estiver enganado Aquela Aquela alteração lá na madeirinha lá Que estava branca Se eu não estiver enganado Eu não procurei ver não O link de download, ó Vamos entrar aqui na casa O link de download É do blog Momentos Mods Eu vou deixar aí na descrição Vocês vão fazer o download direto lá, tá? Faz o download Adiciona dentro do Mod Loado E já era Aumenta a prioridade Caso tenha algum pacote de texturas E pronto Só testar Olha aí O interior da mesma casa aqui, ó Esse interior aí É original do GTA San Andreas mesmo, tá? Essas texturas do interior nova aí É do meu pacote de texturas de GTA V E é isso aí, galera Beleza, então? Nova casa do Franklin Para o seu GTA San Andreas Olha só que top, hein? Então Fui!